Boa noite, Ori. Boa noite, boa noite a todos. Ori, depois eu vou pedir a você para dar só um resuminho da sua história, mas vamos direto agora nessa última experiência que você teve com Deus. O mês passado você deu um passo de fé, você teve uma atitude de fé, porque você precisava de uma resposta. E esse passo de fé que você deu é crendo que Deus responderia de acordo com aquilo que você, era a sua necessidade, era o que você acreditava, era o que você crê que era o certo, que era o justo. Então você ousou, você ousou. Compartilha conosco o que aconteceu. Sim, foi uma ousadia, inclusive eu me vi, o que está acontecendo hoje, e onde eu estou aqui, porque eu falei para Deus... Você se viu dando testemunho. Sim, eu falei, a justiça e o juiz maior é o senhor. Só para o pessoal entender, eu tinha uma empresa, durou 14 anos, em 2015 ela fechou. Eu quebrei, teve acerto de funcionários, e teve funcionários que entraram com ação trabalhista contra mim. Alguns eu consegui acertar, outros, infelizmente pela condição financeira, não tive jeito e foi rolando. Só que lá atrás, quando eu entrei nessa sociedade, eu tinha um sócio, depois de dois anos ele saiu, e meu irmão, para me ajudar, entrou como um sócio comigo. Ele ficou dois anos, de 2004 a 2006. As ações todas trabalhistas começaram em 2015. Em algumas eu consegui acertar, como eu falei, e foram nove anos da saída do meu irmão. E o ano passado, por minha surpresa, veio uma ação trabalhista na qual eu peguei a orar da casa dele. E eu peguei o meu advogado e falei, isso aqui está errado, isso aqui não pode acontecer. Nove anos já que o meu irmão não está mais na sociedade, e não é justo. Recorremos. Foi em maio do ano passado. Em outubro, o juiz aqui em Rio Preto deu causa ganha para a parte contrária. Falando que o meu irmão, sim, tinha que vender a casa e pagar o que era de direito do que estava dessa ação trabalhista. Em outubro, nós entramos com outro recurso, que o meu advogado falou. Dinheiro para pagar, você tem? Eu falei, não, para cumprir a sentença, eu tenho. Não é pouco, você sabe. Mas eu falei, não é justo, porque o meu irmão não tem nada a ver com isso mais. Ele ficou dois anos, e depois de nove anos que ele tinha saído, que envolveram o nome dele. Para o juiz aqui de Rio Preto, quem sabe de direito, ele sabe, que colocou que no tempo que ele ficou sócio, o funcionário serviu como para ele e tal, e várias outras coisas. E nós recorremos para outra instância em outubro. Aí passou novembro, passou de dezembro, janeiro, fevereiro. No meio de março, eu liguei para o advogado. Eu falei, e aí, nada da nossa ação ainda? Não teve o recurso sobre essa ação? Ele falou, está com o juiz, mas ainda não julgado. Porque foi passado para outra instância, e tem um volume alto de ações, que eles não estão conseguindo fazer o julgamento. Eu falei, está bom, isso foi no meio de março. No dia 4 de abril, que foi um dos jejuns aqui, que a gente faz todo domingo, eu ouvindo a bispa, a bispa falou, você está precisando de dar um passo de fé, sem medo, que Deus vai te honrar. Faça isso para a resposta que você está aguardando há um tempo. Na hora que ela falou isso, eu falei para a Amanda, eu falei, é a minha vez, e eu vou tomar esse passo de fé. O que eu fiz? O dinheiro que estava separado para pagar a ação, no dia seguinte, eu ofertei para a igreja, e falei a Deus, o que é justo, é justo. Meu irmão não tem nada a ver com isso. Quem tem que pagar alguma coisa sou eu, que o que é de direito eu vou pagar. Mas, eu falei para Deus, eu vou ofertar, porque eu tenho certeza que o senhor vai me honrar, tirando o nome do meu irmão, desse engrolho todo que deu aí, que, você sabe, é onde entra a família, e, além de tudo, começa a criar outros problemas. Isso eu fiz dia 5 de abril. Desde outubro, a ação estava parada. Dia 5 de abril, eu fiz minha oferta no valor do que eu tinha que estar pagando lá. Dia 15 de abril, dia 20 de abril, os juízes julgaram a causa. Foram três juízes que unanimamente deram reverter do que o juiz de Rio Preto tinha dado, e deram ao meu favor, excluindo o meu irmão totalmente da ação e da penhora da casa dele. E o desembargador deu a sentença final, que agora é uma jurisprudência, onde, se vier mais alguma coisa para o nome do meu irmão, está bloqueado, porque já foi uma vitória. E eu só tinha que agradecer, que eu falei para Deus, eu sei que o que é justo o senhor vai fazer, por isso que eu vou fazer a oferta, não lá na justiça com o do homem, mas lá na casa de Deus, que o senhor vai me honrar. E, em 15 dias, ele resolveu tudo. E, graças a Deus, tirou e salvou. Eu, o que eu tenho que pagar, eu tenho acertado. Igual, o meu irmão não tinha nada a ver, porque ele entrou para me ajudar. E isso estava me incomodando demais, porque ele entrou para me ajudar, lá atrás, e agora estava pagando o preço que ele não tinha que pagar, porque ele teria que vir em cima de mim. E isso foi se arrastando. Aí o próprio advogado falou, agora na nossa mão que está a saúde de prudência, ninguém mais pode fazer nada, nem as outras se vier em alguma coisa. Então, eu tenho só que honrar a Deus, porque, além da vida que ele tem mudado da gente, e muito do que ele tem nos dado, a gente, como você acabou de falar agora há pouco, que quando você dá o passo de fé, acontece as coisas, ao que você diminui, a coisa estaciona. Então, a gente tem que estar sempre dando os passos de fé e crendo antecipadamente que Deus é Deus, ele não tem como negar. Quando ele fez essa oferta, ele mandou o comprovante para mim, ele disse assim, eu estou mandando essa oferta, aconteceu assim, assim, não é justo, isso não é justo, o que é justo? Porque quando o Eurifa faliu, uma das primeiras coisas que eu fiz com ele, eu disse assim, o que você deve, você vai pagar. Somente quem trabalhou para você, você vai pagar. Peça a Deus para te honrar, porque Deus vai te honrar, e Deus vai te prosperar. Quem conhece a história dele, sabe que ele foi ao fundo do fundo do poço. Ele foi morar de favor, voltou a morar com os pais, depois de uma falência, casamento acabou, a vida destruída, acabou, tudo acabou. E não sabia o que ia fazer da vida, não sabia, pensou ir embora daqui, ir para outro lugar, tentar a vida longe daqui, porque não via perspectiva, não via uma chance. E Deus abraçou, foi para os pés de Jesus, o Senhor restaurou a vida do Ori, restaurou a vida sentimental, para quem não conhece, ele se casou com a Amanda, levanta a mão aí, Amanda, por gentileza, casou com a Amanda, que é uma história que eu sempre compartilho com as pessoas, que Amanda, eu adoro a história de vocês, sabia, né? Gosto muito da história de vocês. Uma pessoa que sofreu, frustrado, cheia de amor para dar, uma pessoa que sofreu, frustrado, né? Cheia de amor para dar, e só faltava Deus colocar um no caminho do outro, para fazer um ao outro feliz, e Deus uniu nesse casal, e Deus começou a restaurar a vida do Ori, levantar, prosperar, e Deus vem honrando a cada ano, Deus abriu uma grande porta para ele, vem prosperando, vem abençoando, mas é assim, né? São passos de fé, né, Ori? Continuamente, esses passos ousados. ele, a semana passada, a semana, o mês passado, quando ele fez isso, eu ainda olhei e falei, uma atitude ousada, né? Eu falei, na tua voz, na mensagem que eu te mandei, eu falei para Amanda, parece que o bispo não está pondo muita fé, não, mas, falei, mas eu estou, falei, eu estou, que Deus, Deus, não é, você é advogado, eu falei, o bispo está vendo alguma coisa aí, mas eu estou vendo lá na frente, a Amanda falou, não, você está achando que vai ser, eu falei, estou achando, não, tenho certeza, Deus vai me honrar. Não, não é, porque ele falou, esse dinheiro é o dinheiro que eu teria que honrar, e eu estou ofertando ao Senhor, porque eu creio na minha vitória, eu falei, para ele, eu falei, amém, você tem certeza do que você está fazendo, né? Porque, o nosso papel é sempre, a igreja não vive para iludir as pessoas, ou para fazer as pessoas, viver de emoção, não é uma emoção, sempre, nós certificamos, que não há emoção, fé, não tem nada com emoção, fé é certeza, sabe o que é fé? Fé há? Fé há? Então, eu sempre preciso me certificar, que não há emoção, e sim fé, né? Então, porque não é, eu não quero que ninguém faça algo, para depois, ah, eu fiz, e não, não, não é, então, é sempre a nossa função, o nosso papel, certificar, que você está fazendo algo com convicção, algo com fé, com base na palavra, porque se é, não tem como dar errado, Deus vai te honrar, não tem como, não tem como, não importa quem falou, não importa quem decretou, não importa o que aconteceu, Deus, ele vai dar a vitória, e aí, quando foi a semana passada, ele me mandou, feliz da vida, ele falou, está aqui a resposta, já me mandou o acórdão, já me mandou a decisão judicial, já me mandou tudo, e eu falei, louvado seja o Senhor, e, essa é, de todas as conquistas, que eu tive até hoje, lógico, a saúde, em primeiro lugar, mas, essa, é vitoriosa, é grande, porque, eu jamais, quero prejudicar alguém, e, muito mais, o meu irmão, que lá atrás, quis me ajudar, e, a hora que a bispa, liberou a palavra, no domingo, aqui do jejum, eu falei, é comigo, falou, Deus está esperando, falou, eu já tinha conversado com ele, pedindo para ele, mostrar o que que era, a hora que ela falou, eu falei para a Amanda, eu falei, o dinheiro que está guardado lá, já sei para onde que vai amanhã, falou, vai para a igreja, porque, é, é, é o que Deus está esperando, é o, é o, é o passo, que Deus está esperando, para falar, filho, eu sou Deus, né, vamos comigo, que você sabe, o que vai acontecer, e, eu falei, não, eu vou, e, e, nunca fiquei assim, não, se não der certo, eu deu o dinheiro para a igreja, agora eu vou ter, não, Deus, não é se não deu certo, já deu certo, a hora que a bispa liberou a palavra aqui no domingo, e, tocou mesmo, em mim, eu falei, é, é o, é o que eu preciso de fazer, e Deus, então, compartilha com o pessoal, quando você fez uma experiência, você pegou, um valor em dinheiro, você falou, vou fazer um, X, eu vou fazer uma aplicação, o mesmo número, X, eu vou ofertar na igreja, vamos fazer um teste aqui, correndo demais, ele fez duas aplicações, uma em oferta, a outra no mercado financeiro, fala para o pessoal, o que aconteceu? Foi em janeiro do ano passado, eu peguei 5 mil reais, coloquei em criptomoeda, e 5 mil reais, ofertei na igreja, falei para a Amanda, a gente sabe que a igreja vai dar mais, mas vamos fazer o tempo, porque a criptomoeda estava subindo e descendo, no mesmo mês, a criptomoeda subindo e descendo, deu 30% de rendimento, que foi bom, foi ótimo, 30%, foi bom, tem implicação que não dá isso no ano, o que eu coloquei na igreja, deu mil por cento de rendimento, eu coloquei 5, ganhei 50, no mesmo mês aqui, mil por cento de rendimento, nada vai, para Jesus, e o bom é assim, para quem, às vezes, fica na dúvida, que já está errado ficar na dúvida, porque você tem fé, não pode ficar na dúvida, faça, faça o voto com Deus, faça o voto de ousadia com Deus, que Deus não te dá aquilo que você pede, jamais, você nunca vai ganhar, vou fazer esse voto aqui, porque eu quero ganhar esse do lado aqui, você vai fazer o voto de ousadia, Deus multiplica, no mínimo, por 10 vezes, no mínimo, e faz muito mais, por isso, que a obra não para, porque a gente vai recebendo, vai transformando, voltando para a obra, vai fazendo os nossos votos, tem várias pessoas aqui, que eu sei que fazem votos grandes, e a coisa vai se aumentando, aumentando, e é gostoso, gente, porque quando você faz a oferta, igual eu fiz essa última agora, com a certeza que você vai ter a resposta, positiva, eu só ficava esperando o meu advogado, ele me ligar, falar, nós ganhamos, nós ganhamos, e eu passava o dia, passava a dor, e eu falei, não é possível que não vai responder, não é se, é só quando, isso, exatamente, é só quando, aí depois do dia 20, ele me respondeu, semana passada, nossa, eu estava lá no plantão, chorei, pulei, nem ele acreditava, então, Deus, honra mesmo. Isso, um homem que não tinha dinheiro para comer um lanche, não é, Uri? Exatamente, eu cheguei a não ter 50 reais, para pagar um lanche para a mana, que a gente não mandava ainda, ela que, e eu pensei nisso, eu falei, nossa, seis anos atrás, eu não tinha 50 reais, e olha a oferta que eu fiz, do tamanho, isso eu fiz a oferta, foda as outras coisas que a gente tem, graças a Deus. para Jesus. Aplausos. Aplausos. Obrigada.